isso vai aumentar muito mais no castigo que porra, foi apresentado, meu Deus, essa família é sem noção, meu Deus do céu, ele age por impulso, verdade seja dita, qualquer reação é estancar o soco na tua, no teu rosto né, que porra, mulher agressiva do caralho, esse tipo de mulher nem dá pra se implicar com ele, meu Deus, mas que saco, Stone Ocean, porque eu garanto que eu vou me libertar deste oceano de pedras, ok, sempre a mesma cultura, colocando porrada na cara, de quem, pelo menos na cara de quem merece né, numa pessoa que pelo menos leva porrada e não merece sou eu então me deixa sair daqui imediatamente sim chefe ok sei lá eu arruma e briga com pessoas que comece com o nome Jo, até porque essa pessoa pode ser um Jojo da vida que vai quebrar a sua cara falando ai caralho, verdade, as pessoas com o nome de Jo nem dá pra se implicar com ele, ele ainda te passa uma granda sova e você sai ferido, machucado então